As listas de materiais escolares já estão sendo recebidas nesta papelaria em Pato Branco, o que tem gerado uma grande movimentação na loja de artigos escolares. Sábado a gente teve um movimento muito grande, no período da tarde também a gente tem mais movimento, no período de manhã é mais calmo, mas no período da tarde a gente fica com o atendimento mais estendido até as 19 horas e a gente está tendo um fluxo de cliente até as 19 horas. Sheila, mãe de dois meninos, optou por fazer a compra dos materiais sem levar os filhos junto, visando economizar. Melhor deixar eles em casa, a mãe vir sozinha para poder escolher realmente o que tem na lista, porque trazendo eles, tudo o que eles veem eles querem comprar, então a mãe veio sozinha para comprar o material desse ano para os dois. O início de cada ano é caracterizado por diversas despesas, incluindo a compra de material escolar para aqueles que têm filhos. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares prevê um aumento de preços entre 7% a 9% para esses produtos. De acordo com a indústria, esse aumento no valor dos materiais escolares deve ocorrer por conta do alto custo do papel, das embalagens e também dos produtos importados. Principalmente cadernos, a gente percebeu assim um aumento bem grande, porém os personagens são mais caros. Mas tem opções de cadernos muito mais em conta, com a mesma qualidade, o mesmo papel, só que sem o personagem. Então o personagem agrega um valor bem grande ao caderno, tem que olhar bem e escolher bem. Uma pesquisa de preços em 7 papelarias da cidade foi conduzida pelo PROCON de Pato Branco. Se nós pegarmos materiais isolados, por exemplo, um apontador numa papelaria e um apontador em outra papelaria, ou um caderno em uma, caderno em outra, dá uma média de até 65% de diferença de valores. Já se eu pegar as duas papelarias que nos apresentaram os menores valores totais das listas, mesmo em sendo valores mais reduzidos dessas duas papelarias, ainda assim elas apresentam uma variação de quase 7% de diferença. Além da pesquisa, a coordenadora do PROCON oferece outras dicas para aqueles que desejam economizar. A gente sempre orienta o consumidor, antes de fazer a compra do material, verificar o que sobrou do ano anterior. Sempre tem um material que fica esquecido lá no armário, que pode ser reutilizado no ano seguinte. Outra orientação é, se o aluno vai permanecer na mesma escola, permanecem os mesmos colegas, os pais podem se reunir, vários pais e tentar comprar em grande quantidade. A gente sabe que quando compra em grande quantidade há um desconto maior. Então a gente fala em compras em bloco, né? E outra orientação é se atentar aos materiais que são solicitados. Tem uma lei federal que traz para nós alguns regramentos com relação aos materiais que as escolas não podem solicitar, que são os materiais de uso coletivo. Esses materiais são de obrigação do empreendimento, são de obrigação da escola. Uma alternativa para economizar é utilizar o aplicativo Menor Preço, desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda. Por meio do aplicativo, o consumidor pode consultar os preços digitando o nome do produto ou escaneando o código de barras. O aplicativo, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, mostra os preços praticados nos estabelecimentos próximos à localização do usuário. Os pais sempre buscam essas ferramentas que proporcionam mais economia, mas também desejam presentear os filhos. Vou levar umas canetinhas coloridas, uns lápis diferentes, que eles gostam bastante disso. Porque apesar da economia, tem que mimar os filhos. Com certeza, todo ano é importante levar um agradinho para eles.